A Big Bang Interactive anunciou a produção de Handball, para não ser confirmada todas as equipes, principalmente são 82, principalmente da Europa. Algumas que são destaque, como a Alemanha, França e Espanha. A produtora preferiu trabalhar muito mais com dinâmicas realistas, jogador instantaneamente desenhado, que escolheu para todas as plataformas. Esse é o PS4 Xbox One, agora em Outubro.